O José quer renegociar o IPTU da casa com salas comerciais, aproveitando a prorrogação dos descontos ou parcelamento por meio do refis da Prefeitura de Goiânia. Fazer um refinanciamento, né, para dar as condições para a gente regularizar. O contribuinte pode entrar no site da Prefeitura, fazer o agendamento, no momento do agendamento ele vai escolher uma das cinco unidades do atende fácil. Ou seja, nesse período de prorrogação, o refis não vai mais acontecer naquela unidade provisória que era na Rua 19, no centro. Somente nas unidades do atende fácil. Os descontos sobre juros e multas relacionados a impostos pagando à vista chegam a 99% e vão reduzindo de acordo com a quantidade de parcelamento. O alerta da Prefeitura é para que o contribuinte aproveite a oportunidade para não ter o nome negativado. Na próxima semana, dia 10, serão 320 mil notificações, ou seja, os contribuintes vão ser notificados via CDL para que procure uma das nossas unidades de atendimento para fazer a regularização desses débitos. Não o fazendo, ele vai ser negativado no serviço de proteção ao crédito. Quem pretende fazer o pagamento à vista não precisa procurar as agências do atende fácil. Basta, através do portal do contribuinte, retirar o boleto pela internet mesmo. No início desta semana, quem procurou o atendimento presencial para fazer o parcelamento não conseguiu porque o sistema estava fora do ar. É por isso que muitos guichinhas de atendimento estão vazios. A previsão é que o serviço esteja normalizado nesta terça-feira. Obrigada. 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 Obrigada.